Eu gosto muito de ouvir Cantar a quem aprendeu Se houvesse quem me ensinara Quem aprendia era eu Ó rama, ó que linda rama Ó rama da Oliveira O meu par é o mais lindo Que anda aqui na roda inteira Que anda aqui na roda inteira E aqui em qualquer lugar Ó rama, ó que linda rama Ó rama da Oliveira Não me inveja de quem tem Carros, paralhas e montes Só me inveja de quem berre A água em todas as fontes E aí Música 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 Tchau.